Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário E chegam cedo, não tem hora de parar Porque a vida é muito dura e é baixo o salário E tem patrão e só pensa em produção E não quer reclamação, nunca fala em registrar Mas nossa gente com isso não está contente Pois quer tudo diferente e por isso vai lutar O sindicato é quem procura a solução Defendendo o empregado da ganância do patrão O sindicato é quem procura a solução Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco Programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Browne, número 4, sala 116 É um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal Nosso telefone é 2522-6597 Nosso e-mail stivnf.gmi.com Ou nosso Facebook Sinditrabe Vestuário de Nova Friburgo O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira De 8h às 11h e de 13h às 18h Na sexta-feira de 8h às 11h e de 13h às 17h Porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira Na nossa sede nós temos um departamento jurídico Que tem a doutora Priscila mais dois estagiários Para te atender de todos os dias de 14h às 18h Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira O plantão da doutora Priscila Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia Clínico em geral, que é a doutora Ana Lúcia Carriello E dois ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone Então esse é o departamento médico para os sócios independente do sindicato Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas Você faz os cálculos previdenciários Você pode conferir o seu tempo de aposentadoria Tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato É importante você levar a sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho O último contra-cheque e um comprovante de residência Pode ser dependente seu no nosso sindicato Ou seus pais que tenham mais de 50 anos Ou filhos que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário Então é importante que esses possam ser seus dependentes E ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece Nós temos uma colônia de férias A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios Tamoios é o segundo distrito de Cabo Frio Bem perto ali, Rio das Ostra, Barra de São João Tamoios Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos Bem próximo da praia, com bastante segurança Estrutura para receber você e sua família num final de semana de lazer na praia Construído pela diretoria do seu sindicato Pode ser utilizar as dependências da colônia O sócio do sindicato, seus dependentes Aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial Que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque Pode ir para a nossa colônia também E os sócios do sindicato dos textos, metalúrgicos, do CEP e dos químicos Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos Que você pode usufruir lá da nossa colônia Então é importante que você tenha aí Ciência que o sindicato está trabalhando para você Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo Que é importante você saber Você que é sócio do sindicato ou você tem aquela contribuição assistencial Pode usar o serviço dos nossos parceiros A Dentalprev Dentalprev faz um serviço de odontologia Todo serviço de odontologia, a Dentalprev é parceiro nosso Laboratório Biogram, está com a gente há muito tempo Você faz esse exame de laboratório ali no Biogram Também parceiro A Unimed O GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso A Ótica Vista Preciosa O curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Textos A Estética Zen, que faz todo o seu trabalho de estética De fisioterapia também A Estética Zen A Babeli A Babeli que a gente fala que é o centro de tricoterapia Que cuida do seu cabelo, da sua pele ali no centro da cidade A Depil Belas é um salão em olaria Que você pode usar também os serviços A Universidade Estácio de Sá A Universidade Cândido Mendes e Unopar Também são parceiros nossos Temos ainda um contrato agora com o Dr. Eduardo Cardoso Saiba Que é cardiologista Que atende também os associados do nosso sindicato Já temos convênios de colégio, farmácias Para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços Então é importante você ser sócio do sindicato Usufruir desses serviços e ainda contribuir para a lua Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato Liga para a gente 2522-6597 Que a gente vai até a empresa que você trabalha Onde que você combinar com a gente Olá, deputado, o senhor já foi estuprado? Já engravidou? Estas foram algumas das perguntas que mulheres ativistas Fizeram a parlamentares na Comissão Especial da Câmara dos Deputados Sobre a proposta que pode proibir o aborto até nos casos de estupro Isso aconteceu em novembro último Durante a discussão da PEC 181 Conhecida como Cavalo de Troia O colegiado era formado predominantemente Por deputados das bancadas católica e evangélica O texto com modificações na Constituição Foi aprovado e deve seguir para o plenário Lá são necessários 308 votos em dois turnos Para depois ser encaminhado para o Senado Mulheres foram as ruas das principais capitais do país Uma petição com mais de 160 mil apoios Pedia que os deputados não criminalizassem as vítimas de estupro Não adiantou Eles terminaram a sessão comemorando, rindo, batendo palmas E gritando slogans contra o aborto A PEC 181-2013 é o tema do Bom Para Todos Que começa agora Dezoito deputados que acreditam ser donos dos nossos corpos E donos das nossas vidas E infelizmente eu estaria cometendo um crime O que eu acho um absurdo Porque se o corpo é meu, como é que eu cometo um crime? Existem setores dentro das igrejas Que são os setores pró-morte Nossa convidada de hoje é Regina Soares Yurkevich Doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo E integrante da Equipe de Coordenação das Católicas pelo Direito de Decidir Tudo bem, Regina? Tudo bem, Maria Amélia Eu queria saber uma coisa Você é uma pessoa católica E você coordena esse grupo de mulheres pelo Direito de Decidir Não causa estranheza? Causa As pessoas pensam que feminismo e catolicismo não pode ser coincidente Mas a gente quando olha e estuda um pouco A gente vai ver que tem muitos valores, muitos princípios Que são de luta pela igualdade Então querer a igualdade entre homens e mulheres Querer que as mulheres possam decidir sobre a sua própria vida Na verdade tem muito a ver com o Evangelho Com princípios do cristianismo Não há incompatibilidade Nenhuma Para nós, né? Existe uma perspectiva oficial da igreja Que às vezes problematiza Só que a gente sabe que também Que o catolicismo é uma pluralidade Não existe uma única voz E uma única maneira de pensar Ok O circo de horrores Que tem sido a atuação de deputados e senadores No Congresso Nacional Acaba de apresentar mais uma atração 18 homens da bancada religiosa da Câmara Aprovaram a PEC 181 Que nasceu como discussão Sobre o aumento da licença maternidade Para quem tem filhos prematuros Mas ganhou um adendo Que simplesmente alterou a Constituição Nacional Nós só mexemos em duas palavras Que é o problema da concepção Desde a concepção Duas palavras que alteram a definição Constitucional de pessoa humana Inclusive é uma questão de convicção Desse deputado E para mim a concepção do direito à vida É a partir do momento em que O óvulo é fecundado pelo espermatozoide Ali nós já temos uma vida E a gente tem que respeitar a vida Com essa alteração O embrião passa a ter os mesmos direitos Que qualquer cidadão Desse modo, a PEC 181 Põe fim às únicas formas de aborto Permitidas no Brasil Abortos nos casos de risco de morte da gestante Anencefalia do feto Ou estupro Estão previstos no Código Penal Desde os anos 40 do século passado Então se a mulher que não quer interromper uma gravidez Mesmo quando a vida dela está em risco Ela tem o direito de não fazer Agora é importante a gente garantir o direito de escura Das mulheres que querem interromper uma gravidez Eu quero entrar no assunto aqui de questão pessoal E essa questão aqui Ela influencia sim O meu entendimento da Bíblia Que é importante Eu falo aqui claramente Que esse entendimento cristão que eu tenho Influenciou sim o meu voto aqui A legislação, a política pública Não pode se pautar por um grupo Um grupo apenas E aí esse grupo Que não consegue convencer Os seus fiéis As suas fiéis A seguirem a sua filosofia Quer transformar em lei Para obrigar toda uma nação A se submeter Ao pensamento daquele grupo A PEC 181 é chamada de Cavalo de Troia pelo movimento feminista Porque tratava originalmente Do aumento da licença maternidade Numa votação tumultuada 18 homens da bancada religiosa Garantiram a aprovação do projeto Está encerrada a votação Está encerrada a votação Está encerrada Está encerrada Vai, 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 apura Presidente Eu estou votando E você se alicia Você se alicia Está aprovado Está aprovado O parecer Ainda não concluiu a votação Eu queria que os demais deputados Lembra Avança Avança, avança, avança Vamos lá Filma aí Vai votando Vai votando Vai votando Vai votando Vai votando A contabilidade Eu estava em votação Em processo de interrupção Em processo de votação Quando foi interrompido Eu queria registrar Então O meu voto não E que se registre Nos anais da casa No legítimo direito De obstrução Não quiseram Registrar os seus votos Para não contribuírem Com o crédito Com o quórum Isso é verdade Excelência O presidente da comissão Manipulou O regimento Da casa Para impedir Que eu e a Jô Moraes Do PCdoB Que somos membros Titulares Da comissão Pudéssemos votar E manifestar Nosso voto Contrário à matéria Porque nós estávamos No plenário Numa votação Eles precipitaram A votação Na comissão Não esperaram Que nós chegássemos Simplesmente Para dizer Apenas uma mulher Foi contrária à matéria Que foi a Érica Cocay do PT Isso não é democrático Isso é uma ditadura Religiosa Vida sim Amor do não 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 Como dizia a escritora E feminista francesa Simone de Beauvoir Numa época de crise Os direitos das mulheres São os primeiros A serem violentados Essa cena É muito constrangedora Não, Regina? Uma cena forte Eu tenho acompanhado o fato Mas eu não tinha assistido ainda Sim Realmente é impressionante É impressionante A ignorância Até desses homens Até quando dizem Não Porque desde a concepção Existe a vida Quer dizer A vida existe muito antes disso A vida existe no esperma No óvulo Outra coisa é Não há um consenso Sobre o momento De existência Da pessoa humana Sim E a gente não pode Igualar o direito A justiça brasileira Não tem um ordenamento Que culpabiliza Uma pessoa que comete Um ato Contra Que mata alguém Que mata um adulto Ou uma criança Com uma situação dessas Então até por aí Fica evidente Que você não pode Tratar dessa forma E de fato Isso de que são Dezoito homens A forma como Essa PEC Foi colocada Quer dizer Ela entra com um objetivo E traz no seu bojo Uma outra proposta Sim A deputada Érica Cocay Não conseguia falar Ali Isso que me impactou Também Mas eu tenho que entender Que não é a Bíblia E sim a Constituição Que tem que reger O nosso país Porque as pessoas São de diferentes religiões E algumas não são De religião nenhuma E tem que receber O mesmo tratamento Teoricamente O Estado é laico Teoricamente Você disse bem Porque Desde os símbolos Até esse tipo De prática Como é que O congressista Ali fala Não Eu sou cristão Eu quero seguir a Bíblia Meu Deus É um equívoco Tão grande Isso Ele está contrariando Até a função dele É E a gente vê E o máximo Que a gente pode fazer É falar É o que a gente tem feito Denunciar Porque É uma aberração É uma aberração Presta atenção Nesse primeiro depoimento Colhido Na Marcha de Mulheres Em São Paulo Uma das muitas manifestações Que se espalharam Pelo país O homem O homem aborta Todo dia O homem abandona Ele comete o crime Do abandono E a mulher Não tem o direito De decidir Sobre o corpo dela Não tem o direito De decidir Sobre a vida dela E se ela quer Não seguir com a gestação Ela foi abandonada Ela não tem condições financeiras Físicas Psicológicas Para ter essa criança Ela vai ser criminalizada E o homem Vira as costas Vai embora E nada acontece com ele Está tudo bem Tudo normal Então essa é a importância Do nosso coletivo aqui também Porque a gente tem muita mãe Que está na maternidade compulsória Porque não teve direito De escolha Principalmente também E é muito difícil Seguir essa jornada De mãe solo Sem apoio Sem o homem do lado Sem Porque filho é para dividir É uma coisa que a gente tem que dividir Então o nosso coletivo É para dividir Esse peso Porque é pesado A maternidade é pesada Pois é, né Regina Você também estava lá Nessa marcha Estava Eu acho muito interessante Esse depoimento Muito correto E muito real A gente até levou Um cartaz Digamos assim Dizendo que até Maria Nós somos católicas Então até Maria Foi consultada Para ser a mãe de Deus Porque ela diz o sim A gente vê Pela Bíblia E na tradição O Fiat O famoso Fiat Que é Maria Dizendo sim Ela concordou Ela disse sim Então quando você vê Esses homens festejando Quer dizer É um tapa na cara É um tapa na cara Eles não tinham que estar ali Eu acho sempre que deve ter Algum outro interesse por trás Porque é tão cruel Que a gente prefere nem acreditar Que seja natural Que seja querendo Entendeu? Não sei Chega uma hora Que a gente perde até um pouco A noção De o que é que essas pessoas querem O que é que esses homens querem Que direito eles têm Eu acho que é a ideia Do poder Do controle É tudo isso Que está Essa reação Que vem voltando Da família Do peso Da família Como se tudo O que acontece Ameaçasse as famílias Vamos a uma pergunta Enviada pelas redes sociais A Priscila Custódio Quer saber Como deve impactar A mortalidade de mulheres Por abortos clandestinos No país A mulher que entra Num hospital Ela entra pra fazer Curetagem E ela não vai dizer Que provocou o aborto Claro Porque é considerado crime Sim Então o que a gente percebe É Nesse momento O impacto é muito alto Se essa PEC for adiante Mais alto ainda Sim Se a gente conseguisse A legalização do aborto O número de mulheres O número de mortalidade materna Sem dúvida diminuiria Porque isso a gente vê Em todos os países Que conseguiram legalizar Essa decisão Dos 18 deputados Da bancada da Bíblia Tem outros impactos Com a desculpa De ampliar um benefício Ameaçaram um conjunto Muito maior De direitos Sobre o projeto De ampliação Da licença maternidade Para as mães De prematuros O regimento Das casas legislativas Impede A apresentação De uma nova PEC Sobre o mesmo tema Enquanto esta Não for votada As mães ficaram De mãos amarradas Não aprovam verba Para o Fundo de Combate A Violência contra a Mulher A PL 7371-13 Mesmo sabendo Que a taxa De feminicídios No Brasil É a quinta maior Do mundo De acordo com O mapa da violência De 2015 Podem sair da gaveta PL 478-2007 E PL 5069-13 Sobre o estatuto Do nascituro Segundo o qual O feto É sujeito de direito A PEC 164-2012 De autoria Do encarcerado Eduardo Cunha E a PEC 29-2015 De autoria Do senador Magno Malta Do PR Do Espírito Santo Querem mudar A constituição Para incluir A já célebre frase Desde a sua concepção No próximo bloco Mulheres marcham Nas ruas de São Paulo Contra a PEC 181 A vida não é Só o embrião E a gestação Casadas Solteiras Religiosas Católicas Evangelicas Esse é o perfil Das mulheres Que optam Por fazer aborto Mesmo sabendo Que é considerado Um crime Quando feito Sem obedecer As possibilidades Estabelecidas Na constituição São mulheres comuns Que todos conhecemos E se o fazem Não é por um prazer sádico Mas sim por não terem Condições De arcar com a maternidade Eles aprovaram aquela PEC Decidindo o futuro Dos nossos corpos E da vossa vida A luta pela legalização Do aborto Agrega mulheres De todas as idades Religiões Etnias Nenhuma É contra a maternidade Todas São a favor Do direito De escolha De ser mãe Ou não ser Eu optei Ser mãe Agora Na segunda gravidez A primeira gravidez Há muitos anos Atrás Eu optei Por não ter Não ter Aquele filho Porque eu não tinha A menor condição Daquilo Embora seja crime A cada um minuto Uma mulher Realiza aborto No Brasil Uma A cada cinco mulheres Na faixa dos 40 anos Já fez pelo menos Um aborto As mulheres que abortam São as mulheres Que você conhece na rua São mulheres Na sua maruíra Casadas Mais de 70% Delas são casadas Elas são religiosas Católicas E evangélicas E que já tem filhos São mulheres Que fazem essa escolha Porque elas sabem O que é a maternidade Metade das mulheres Que se submetem A um aborto clandestino Sofre complicações E acaba internada Quatro mulheres morrem Todo dia Em consequência De aborto ilegal A discussão é essa Quem pode pagar Faz o aborto De modo seguro Agora quem não pode Morre nas clínicas clandestinas Ou em consequência De aborto Em clínicas clandestinas A vida não é só O embrião e a gestação Depois nasce aquela criança A gente tem que pensar Que aquela criança É uma responsabilidade Social do Brasil Então você Ter filhos E não ter condições De estar dando suporte Para essa criança Que coisa violenta É essa também Porque depois Historicamente E culturamente Quem vai levar a culpa Por não ter criado Um filho Que não quis Vai ser aquela mulher Todas nós mulheres Devemos nos sentir violentadas Como eu me senti Naquele momento Brutalmente violentada Por aqueles 18 deputados Que acreditam ser donos Dos nossos corpos E donos Das nossas vidas Viva Mulheres Parece que o pensamento Dos deputados É antes uma mulher No cemitério Do que tendo feito Um aborto Não é isso Regina? Existem setores Dentro das igrejas Que são os setores Pró-morte Porque é em defesa Da morte E é importante saber Que não é o conjunto Todo Das igrejas cristãs Então há pastores Então há pastores E sobretudo no congresso Que tem feito um discurso Como se isso Como se esse discurso fosse O discurso único Dentro das suas igrejas O mesmo vale para o catolicismo E não é É um discurso Que pode ter hegemonia Nesse momento Porque tem mais dinheiro Porque tem acesso ao poder Mas não é isso Que a maioria das pessoas A base das igrejas Pensa Quer dizer As pesquisas mostram A gente Teve uma pesquisa No começo do ano Que a gente fez com o Ibope Que mostrou Que 64% Da população Católica É a favor De que a mulher Chegue a tomar a decisão Sim Então quer dizer É muito equivocada A pergunta Se você é a favor Do aborto Ninguém é a favor Do aborto Óbvio que não Mas é ver O que está acontecendo E frente aos fatos Como você pode Ter uma melhor solução Um melhor encaminhamento Tratar como Problema de política Pública mesmo Saúde pública Saúde pública Exatamente A Soraya Pergunta pelo Facebook No caso de estupro Não será permitido abortar Qual é o amparo Que a mulher terá E quem cuidará dela Emocional, física E financeiramente Não, é abandono total Essa ideia mesmo De que é Mais simples A morte da mulher Quer dizer E que isso deve ser Acho que a gente Vem de uma cultura Judaico-cristã Que valoriza O sacrifício No caso das mulheres Só No caso das mulheres Exatamente Então O papo anterior Por exemplo Eu lembro que Numa situação De Na Sérvia De freiras Que foram Estupradas E engravidaram E engravidaram Então havia todo um louvor Para que elas Levassem essa gravidez Até o fim Não fizessem o aborto Então a gente vive Numa cultura Que tem isso Muito impregnado De uma forma Até irracional Quer dizer Quem desde criança Não aprendeu Que deve ser Contra o aborto Então é uma posição Que você toma De maneira irrefletida Quando é criança Quer dizer A gente ouve Vai ouvindo Se as pessoas Não tem uma chance De refletir De conviver Com situações Onde a prática Do aborto Fere As pessoas Fere As mulheres Parece que não Não se dão conta Da gravidade Do problema Sim E de dizer Quer dizer Antes de ser Uma questão moral É de fato Uma questão de vida A discussão Ela antes De ser religiosa Ela é uma discussão Da civilização De como Você garante A vida das mulheres Sim Sim Vamos a mais uma opinião Gravada durante A Marcha das Mulheres Contra a PEC 181 Em São Paulo É uma escolha minha Ter a minha filha Se eu não quisesse Tê-la Eu teria abortado E infelizmente Eu estaria cometendo Um crime O que eu acho Um absurdo Porque se o corpo É meu Como é que eu cometo Um crime O meu corpo Não é meu Pois essa pergunta É ótima O meu corpo Não é meu Parece que não Segundo os 18 deputados Não Eu não posso Criar uma Obrigatoridade Que não surja Dentro de mim Como algo Que vai ser bom Para mim Que vai ser bom Para um filho Que eu deseje ter Alguém Como é que Alguém externo Pode Querer dizer O que eu devo Ou não fazer É isso que a gente Está vivendo Infelizmente As cenas Que contam Uma história inteira Diz a escritora Eliane Brum Ela se referiu A uma imagem De um grupo De homens rindo Batendo palmas E gritando Por terem aprovado A PEC 181 Na comissão especial Da Câmara dos Deputados Veja quem são Os 18 participantes Do coro De vida sim Aborto não Antônio Jacome Do Podemos João Campos Do PRB Paulo Freire Do PR Eros Biondini Do PROS Flavinho Do PSB Evandro Gussi Do PV E Gilberto Nascimento Do PSC Jefferson Campos E Joaquim Passarinho Do PSD Mauro Pereira Leonardo Quintão Do PMDB Alan Rick Sócines Cavalcante Jorge Tadeu Mudalem E Marco Soares Todos do DEM Pastor Eurico Diego Garcia E Givaldo Carimbão Do PHS Para os especialistas Esse é mais um momento Na Câmara Que enche de vergonha As pessoas sérias E rebaixa A política brasileira Regina Como superar Essa situação Realmente Eu acho que a gente Nunca teve Um congresso Tão Vergonhoso Tão Vulgar Vulgar Quer dizer São poucos Os que estão lá Em defesa De alguma Causa 2018 É pela troca Desse congresso É Eu acho que é fundamental Porque Se Se a gente Nem Constituição Nem Nem Qualquer proposta Plebiscito Que seja Que seja Passe pela Pela decisão Desse congresso Vai resolver a situação Do nosso país Não Com certeza Acho que a gente vive Uma questão Super grave Um impasse Muito grande E já quando foi Quando essa Legislatura Foi eleita Eu Eu me recordo Eu me recordo Que a gente Contava nos dedos Quem era Votável Era difícil De escolher Porque o histórico Não ajuda A corrupção E tudo mais Regina Muito obrigada Pela sua presença Eu que agradeço Foi um prazer Estar com você E com as pessoas Participe do Bom para Todos Pelas redes sociais O nosso WhatsApp É 11 997 98 4042 Visite a nossa página Em facebook.com Barra rede tvt E acesse o nosso site tvt.org.br O senso comum Tende a concordar Que ser mãe É padecer no paraíso Não importa Se os homens As abandonam Com o filho no ventre Ou com a criança Recém-nascida Também parece Não fazer diferença Se ela tiver De deixar seu trabalho Seu sustento Para cuidar De um filho Fruto de estupro Por exemplo Ou se tiver De gestar Um feto anencefalo Que ao nascer Não terá um berço Como destino Mas um caixão Uma vez que eles Não sobrevivem Se essa mulher Estiver destroçada Pessoal, física E emocionalmente Não tem importância Ela foi contemplada Com a dádiva divina Da fecundação Esta parece ser A filosofia Que orienta A bancada religiosa Do congresso nacional Em suas várias tentativas De proibir o aborto Em qualquer circunstância No Brasil Nosso país É signatário De vários tratados Internacionais Sobre a questão Do aborto E direitos humanos Que são rigorosamente Ignorados Por esses políticos A ONU afirma Que a proposta De negação De serviços De abortamento Já previstos Pode colocar em risco A saúde física E mental De mulheres e meninas Cujo sofrimento Se constitui em tortura E ou tratamento cruel Desumano Ou degradante Na corte interamericana De mulheres negras Negras e pobres O bom para todos Fica por aqui Até a próxima Lá vem a costureira E por isso E por isso vai lutar O sindicato O sindicato é quem procura a solução Defendendo o empregado Da ganância do patrão O sindicato é quem procura a solução Sendo sócio do sindicato Você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece Departamento jurídico Departamento médico Curso de informática Colônia de férias em Tamoios Segundo o distrito de Cabo Frio Atendimento na secretaria para esclarecimentos E diversos convênios Para ser sócio Basta comparecer na sede do sindicato Que fica na Avenida Alberto Browne 4, sala 113 Tendo a carteira de trabalho Identidade CPF E o último contra-cheque em mãos Seja sócio E fortaleça o seu sindicato